vocês que está em casa aí não faz desgraça de nada aí quer que a mãe faça tudo, que a mãe só se foda vai aprender aí pelo menos a temperar um frango corta o peito do frango aí e bota dentro de uma vasilha pode ser de sorvete e eu vou ensinar a fazer um molho botou o frango, para não cortar a mão quer burro com uma porra cortar a mão, perder o dedo corta uns dentes de alho e bota dentro de uma vasilha aí você vai pegar um limão pegar um limão e espremer aqui dentro você espreme um limão aqui no alho ah não tem um limão, se foda tem que ter um limão para espremer não tiver limão, tome no seu cu procure um limão para poder espremer que o tempero é só com limão pegar o limão aqui dentro do alho pega um pouquinho de vinagre, um pouquinho só e joga dentro, só um pouquinho para dar aquela refrescância agora você vai pegar aquele sal pronto, tempero pronto e vai meter aqui pode meter ah não tem um sal pronto, bota o sal normal calma é isso aqui agora colorau 70 centavos uma porra dessa aqui maratá não está dando nada, mas bota aqui também para coisar o tempero pode picar ali bastante mistura aí agora com a colé, eu misturo na mão mesmo mas como é para coisa no vídeo aqui mistura na colé aqui ó mistura na colé e um abraço misturou vacilão joga aí agora em cima do frango e mistura o frango com a mão depois vou fazer aqui que eu preciso das duas mãos vai ficar mais ou menos com esse aspecto aqui ó marinado você pode fritar assar, fazer que porra você quiser aí agora só esperar um pouquinho pegar o tempero e acabou e lavar os pratos o fila da puta que ninguém é empregado seu não pá, ainda não faz porra nenhuma não quer lavar um prato